All over the world, 40 people Everybody Todo mundo sonha em ter Everybody Todo mundo sonha em ter Everybody Sábado à noite, tudo pode mudar Sábado à noite, tudo pode mudar É, Sábado à noite, Sábado à noite, Sábado à noite, Sábado à noite Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter Uma vida boa Sábado à noite, tudo pode mudar A semana passou num piscar de olhos Eu não vivi o tempo que voa como o vento Não senti Minha vida está congelada Desde a última vez que vivi Só me interessa voltar Do mundo de noite partir Passa segunda, terça e quarta-feira E na quinta e na sexta o tempo parece Repetindo Quando o sol do dia A meiaza se despedir É que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair Sábado à noite, tudo pode mudar É, Sábado à noite, Sábado à noite, Sábado à noite, pode tudo Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter Uma vida boa Sábado à noite, tudo pode mudar A semana passou num piscar de olhos Eu não vivi o tempo que voa como o vento Não senti Minha vida está congelada Desde a última vez que vivi Só me interessa voltar Do mundo de noite partir Passa segunda, terça e quarta-feira E na quinta e na sexta o tempo parece Repetindo Quando o sol do último dia A meiaza se despedir É que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair All over the world Sábado à noite, Sábado à noite Sábado à noite, Sábado à noite Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter Uma vida boa Sábado à noite, tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter Uma vida da boa Sábado à noite, tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Sábado à noite, 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 Sábado à noite, Sábado à noite Sábado à noite, Sábado à noite, Sábado à noite Obrigado.